Então galera, voltando novamente aí, problema das bandejas, né? De empenar, né? Fui fazer aqui a desmontagem pra dar manutenção no meu 1979B E me deparei com uma bandeja empenada E olha, a outra também tava E já desempenhei, certo? Todas as duas estão bem desempenadas Novamente pro lugar de novo Certo? Elas estavam meio que torta Certo? Como se fosse um S Devido às pancadas E quero dar uma dica também Uma dica até lembrando aí o nosso amigo Rogério aí, certo? A Santa Quitera, aqui no nosso Ceará É... Comprou um carrinho desse, troque logo as buchas Tire as buchas, coloque o enrolamento A diferença é grande E também não acaba com o seu eixo, certo? Como você pode ver aqui Marcação de bucha, né? Que eu troquei depois Não troquei logo Mas ainda há como consertar alguns eixos Depois que se é comido um pouco pela bucha, né? Reabrindo Aqui no meio, né? Coloca uma chave aqui e reabre Que o eixo vai abrir e vai ficar coxado novamente o enrolamento no lugar Então é isso, galera Agora eu vou fazer a montagem novamente aqui das bandejas E terminar a lubrificação Certo? Do diferencial traseiro Lembrando que eu vou colocar a graxa normal Não vou colocar a vaselina Por conta que o meu diferencial Ele já é de metal, certo? Não é aquela versão que vem de plástico Então você pode colocar a graxa normal Quando a graxa Quando, desculpa Quando o diferencial de plástico Você coloca a vaselina Que não é o meu caso Vou fazer a montagem aqui novamente E ressaltando mais O probleminha que dá O que aconteceu comigo? Esses parafusos que seguram Certo? Os amortecedores Eles desroscam fácil Pelo menos duas vezes Já desroscou E saiu fora da bandeja Então o que eu aconselho? Trocou, fez a sua preguiça de alumínio Coloca Trava rosca Certo? Coloca trava rosca Colocando trava rosca Acaba o problema Ele trava mesmo Não sai mais Sai quando você vai tirar Mas forçando bem Para poder sair Agora com pancada Ou brincando Mas não vai sair mais É um problema que evita bastante Porém Se for colocar a trava rosca No parafuso Que vai no eixo Para segurar o pneu Cuidado Colocar pouco Porque se colocar demais Vai dar um trabalho para tirar Certo? Que também É um detalhe importante A gente colocar Porque as vezes acaba perdendo Tive alguns outros modelos Que eu já perdi muito Não é todos que saem Mas é sempre bom A gente prevenir Então Vou continuar aqui galera Tchau 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 Obrigado.